Mato Grosso recebeu 19.440 doses da vacina Pfizer para aplicação em crianças de 6 meses a menores de 3 anos. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, este quantitativo deverá ser destinado à aplicação de 3 doses prioritariamente em crianças com comorbidades. Entre os dias 11 e 18 de novembro, o Ministério da Saúde treinará as equipes do Estado e dos municípios para aplicação da vacina. Por isso, as doses só serão distribuídas às regionais a partir do dia 16 de novembro. Na primeira etapa de distribuição dos imunizantes, será enviado a quantidade relativa à aplicação das primeiras e segundas doses. Seguindo a orientação do governo federal, o restante destinado à terceira dose será armazenado para encaminhamento futuro. As comorbidades contempladas nessa faixa etária foram estipuladas pelo próprio Ministério da Saúde. São elas diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, corpo monale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas e síndromes coronarianas crônicas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença renal crônica, entre outras. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.